E aí galera do Viva Melhor, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o poderoso chá do sono. Muitas pessoas têm dificuldade para dormir ou até mesmo dormem, mas não se sentem descansadas. Você se sente assim? Conhece alguém que não consegue dormir bem, que não se sente descansado? Podemos considerar que exercícios físicos ajudam a relaxar os músculos, o horário do sono, bem como os alimentos também influenciam. Alimentos energéticos e estimulantes como café, chá preto, chá mate, chocolate, guaraná, refrigerantes, principalmente do tipo cola e doces em geral, são estimulantes e por isso é claro, não vão ajudar a melhorar o seu sono. O chá do sono é um mix de plantas calmantes. Então anote aí os ingredientes. 100 gramas de mulungu, 100 gramas de valeriana, 100 gramas de camomila, 100 gramas de cipomilomens em pó e 100 gramas de erva cidreira. Misture todas as ervas num mesmo recipiente, reserve num pote de vidro e aí você vai fazer o chá com duas colheres de sopa desse mix para uma xícara de água. Uma xícara de chá, 30 minutos antes de dormir, promete boas horas de sono. Se você gostou dessa dica, então dá um joinha aí no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e acompanhe conosco de domingo a sexta, temos vídeos novos para você. Até mais!